Nossa, que cabelo é esse? Olha galera, é uma Porsche, mas essa Porsche aí é que cor? É roxo ou rosa? Comenta aí galera, que cor é essa? Nossa, essa Porsche aqui é diferenciada demais, olha essas rodas, top demais galera. Eu quero muito ter uma dessa, mas quem será o dono dessa Porsche? Eu vou ficar aqui esperando até o dono aparecer. Oi amigo, tudo bem? Aquele Porsche ali é seu? Sim, ele é meu, eu fiz uma modificação nele, eu coloquei rodas e troquei a cor dele também. O que você achou? Você gostou do carro? Claro, eu gostei muito dessa Porsche, essa é diferenciada, eu queria muito ter uma dessa. Hum, já sei, você quer trocar seu uno quadrado na minha Porsche? Nossa, você tá falando sério? É claro que eu troco. Tá bom, mas não vai ser tão fácil assim, eu tenho um desafio pra você. Se você conseguir completar esse desafio, eu vou trocar minha Porsche no seu uno quadrado. Tá, tá bom, mas qual é o desafio? O desafio é, duvido você ativar 5 estrelas e fugir de todas as viaturas da cidade. Você tem que dar fuga de todas as viaturas da cidade. Se você completar essa missão, você vai estar com a Porsche. É galera, agora eu tenho uma missão, eu tenho que ativar 5 estrelas, igual no GTA V. Então quanto mais estrelas eu ativar, mais procurado eu vou ser pela polícia. Então vamos começar galera, eu vou ter que ativar 5 estrelas e dar fuga de todas as polícias com meu uno. Meu uno agora vai dar fuga galera, vamos começar com aquela viatura ali, eu vou bater naquela viatura, aí eu vou ativar uma estrela, vamos lá. Bati galera, bati, ativei uma estrela, ativei uma estrela, agora vamos correr rapaziada. Vamos correr, agora vamos ficar escondido atrás dessa parede aqui do posto de gasolina. Vamos se esconder aqui atrás, né? Pra nós despistar. A polícia passou direto rapaziada, agora vamos sair daqui e vamos ativar mais estrelas. Cada vez vai ficando mais hardcore. Vamos ver essa rua aqui ó, bate, bate rapaziada. Ativei duas estrelas, ativei duas estrelas. Agora estamos com três estrelas, vamos continuar nossa fuga. Vamos continuar nossa fuga de uno azul. Eu tenho que tomar cuidado pra não falhar nessa missão, a polícia não pode pegar a gente. Vamos virar essa rua aqui de novo. Bicho galera, tem uma barreira de polícia. Vamos bater, vamos bater. Vamos dar ré, vamos dar ré, ativei cinco estrelas, ativei cinco estrelas. Vamos virar pelo outro lado, vamos pelo outro lado. Eu vou invadir essa casa, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui ó. Eu vou ficar escondido aqui dentro com um nazinho. Caramba rapaziada, chegou o helicóptero. Olha o helicóptero da polícia aqui em cima, corre, corre. Putsum. Agora eu tenho que sair dessa casa o mais rápido possível. O helicóptero da polícia tá atrás de mim. Vamos dar fuga, vamos dar fuga, eu tenho que despistar o helicóptero. Eu tenho que ficar em um lugar fechado para o helicóptero não me ver. Já sei, já sei, eu vou me esconder lá no estacionamento. Vamo pra lá agora. Cheguei no estacionamento rapaziada, agora eu despistei o helicóptero. Aqui é um lugar bom galera, pra nós ficar escondido da polícia. Aqui a polícia eu acho que não vai achar gente. Eu vou dar ré e vou ficar escondido atrás desse carro aqui ó. O Uno azul vai ficar escondido atrás desses carros. Alguns momentos depois... Vixe galera, todas as viaturas que o Uno bateu estão aqui ó. Vamo sair do estacionamento, vamo sair daqui, vamo sair. A casa caiu galera, a casa caiu. Vamo pra outro lugar. Entrei aqui na favela, entrei aqui na favela. Agora vamo procurar um lugar aqui pra nós ficar. Eu não posso deixar a polícia me pegar. Achei um lugarzinho aqui galera, achei. Vamo me esconder aqui dentro desse mato aqui ó. Vamo ficar escondido dentro desse mato. Aí a polícia não vai ver a gente. Eu vou entrar aqui ó, nem a viatura e nem o helicóptero vai me achar. Olha só isso galera, que lugar perfeito pra se esconder. Aqui eles não vão me achar, quero ver eles me acharem agora. Eu vou ficar aqui escondido até eles desistirem de me procurar. Galera, meu plano deu certo, as 5 estrelas desapareceram. Então eu consegui dar a fuga da polícia rapaziada. Eles já desistiram de me procurar. Então eu consegui concluir o desafio rapaziada, finalmente consegui. Agora bora lá conversar com o cara da Porsche. Meus parabéns cara, você conseguiu concluir o desafio. Agora vamo fazer a troca. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. A Porsche é sua e o Uno é meu. Legenda Adriana Zanotto